Por favor me diz quem é você, que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome, quero te conhecer Só você meu bem me liga, eu vivo tão abandonada Quero alguém e minha vida fica do meu lado Diz quem é você, quem sabe a gente se entende Será um prazer, eu vivo tão carente Meu bem, não brinque assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, falar de uma vez que está apaixonada Toda noite vai, me excita, me excita Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinque assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Desliga e vem depressa pro meu coração Desliga e vem depressa pro meu coração